Você falou, mas 95 foi meio parecido também, né? Os caras já gritando, campeão, campeão, torcendo o Fluminense saindo aos pouquinhos. Essa 95 não tava, né? Essa não tava em 95. E hoje no Boteco, o Betano Tricolor, recebendo esse cracaço, Eduardo, ex-lateral esquerdo do Fluminense. Eduardo, bom te rever. Tudo bem? Tá animado? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Prazer é todo meu estar aqui. Tudo bem, Claudinha? Boa noite. Tudo bem, Araújo? Boa noite pra você, pra nossa imensa torcida Tricolor, que tá aqui presente também, pro nosso convidado Eduardo. Você me chamou bem na hora que eu ia pegar uma batatinha. Ah, mas você não deixou nenhuma batata. Porque a batata é muito boa, a linguiça é muito boa, o pão de alho é muito bom. É porque, né? O que o Dom Helio manda aqui pra gente é sempre sensacional. E aí, enquanto você tava falando, fazendo as on-range da casa, eu tava aproveitando pra mastigar aqui um pouquinho. Você tá mastigando tem uns 10 minutos já, tá? Pois é. Ó, tamo vendo alguns gols do Eduardo, do Eduardo lá na lateral esquerda. Olha que jogada aí, fla-flu. Pênalti! Pênalti! Depois o Leomir, que batia muito, né, Eduardo? Pênalti, né? Essa jogada aí... Jogadaça, hein? Fala desse gol aí. Esse aí foi contra o Criciúma. Criciúma, né? Você lembra do ano? Minhas foi em 86 e 17. Eita, que paulado, hein? É jogada do Osta ali, o zagueiro cortou. Aí sobrou pra mim ali, eu peguei de primeira. De prima, hein? Que golaço, hein? E deu certo. É o nosso goleiraço. Primeira vez aqui no Boteco também. Nosso querido Paulo Vítor. Tudo bem, Paulo? Tá ligado? Houve muitos convites, né? E esse, graças a Deus, coincidiu com a minha vinda ao Rio de Janeiro. Tava lá em Brasília, né? Não, tô morando agora em Uberlândia. Nossa, morando aqui em Uberlândia? Tô morando em Uberlândia. Um abraço, Eduardo. Prazer em vê-lo. Satisfação. Meninos, boa noite a todos. O Eduardo falou aqui que gostava de avançar muito, né? Ele, você sabe aquela música, eu vou de táxi? É. Não é? Ele ia, mas não voltava. Ele não voltava. Não voltava. Não voltava. Não voltava, pô. Logo que voltava, pô. Não precisava, né? Não precisava, né? Tinha a Ricarda ali pra marcar, a Jandia. Tinha a Jandia também, né? Tinha um goleiraço lá atrás, pô. Eu tinha que resolver lá na frente. Goleira bom mesmo? O Assis, mas só pra botar a bola pra Assis, eu acho. Goleira bom, né? Goleira bom, né? Goleira espetacular. Goleira espetacular. Vamos ver aqui, então, o lance aqui do nosso querido Paulo Vitor. Olha aí. Paulo, lembra desses lances aí, vai? Lembro, lembro. Isso foi contra o Flamengo. Contra quem? Né? Vários fula-flus aí. Qual foi o mais marcante pra você? De 83, porque a torcida do Fluminense já tava saindo do Maracanã. Os caras gritando campeão, né? Com a torcida do Flamengo já gritando. E quando nós fizemos o gol, você via que a torcida do Fluminense voltava para o estádio. Então, aquele ali foi muito emocionante. Foi, né? Demais, né? Muito, demais mesmo. Porque você viu, cara, que ninguém acreditava até então, naquele momento, 45 minutos de jogo, ninguém ia acreditar que o Fluminense pudesse fazer um gol ali. Ainda mais do jeito que foi. Né? Numa batida rápida de impedimento. O Deleiro lançou pro Assis. Né? E o Assis pelo lado direito. Lado direito. Que ele não tem nada de pé direito. E tocou. E o Raul não saiu, ficou preso do gol. Não é bem que ele não saiu, ficou lá preso dentro do gol. Na maior o destino. Era o destino, pois é. Ali tava marcado. E o destino quis assim. O destino quis assim. Você falou, mas 95 foi meio parecido também, né? Os caras já gritando, campeão, campeão. Pronto, o Fluminense saindo aos pouquinhos. Mas 95 não tava, né? Essa não tava em 95. Então tava lá, tava assistindo, não? Tava assistindo. Tava lá, arquibancada. Tava assistindo. Você ainda vai arquibancada assistir jogo, Eduardo? Vou, no último agora eu estive lá. Tava lá? Vou, eu vou com o meu filho, levo os netos e tal. Você viu o que ele falou? Eu vou com o meu filho, levo os netos e o telefone. Não, o telefone é com o meu filho. É, o telefone é que cuida, né? Você tem um Fla-Flu marcante? É meu empresário. Você tem um marcante, um Fla-Flu, não? Aquele que eu te falei, da caneta do Leandre. Gol de pênalti do Leomir, 1.0. Cento e não sei quantas mil pessoas. Cento e tantos, né? O que você acha desse Maracanã novo? Pergunta pros dois aí. Vocês jogaram com 100... Quando tinham 100 mil, tinha 100 mil tava vazio, né? Ah, hoje tem 100 mil hoje. Tem só 80 mil. Hoje cabe quantos? 60 e tantos mil. Se colocar. 70 mil, não é? Se coloca 70 mil lá. 66, 67. Tá difícil, tá difícil. E o pessoal ainda acha que tá lotado. Não tá lotado. Tá lotado. Quem teve a oportunidade de ver aquele Maracanã lotado mesmo, né? Pode dizer. Como é que era jogar com 170 mil pessoas, 150 mil pessoas e blá? Eu que era mais novo, por exemplo, você entrava pra fazer um Fla-Flu, dava aquele friozinho na barriga, até arrepiava, entendeu? Eu dava aquela arrepiada assim, mas depois de 10 minutos já se soltava. Eu vou falar um negócio pra você, mas o tricolor que nós fizemos lá em Timbó foi sensacional também. Como é que foi? Deu mais de 400 pessoas lá no salão. Foi legal. Sensacional. Posso mandar um abraço até pra galera lá? Lógico, pô. A galera lá de Timbó, Celsinho de Timbó, né? Que maravilha e que festa, viu, Eduardo? Que festa, viu? Já foi o tricolor, Eduardo? Não foi ainda? Eu fiz agora, tem um tempo... E cantando, olha só lá o cantor. Eu vi, eu vi você cantando. 10, 10. O Araújo, pra quem não viu o vídeo completo, tá na sua TV, tá? Pode acompanhar, sentir esse clima, tá maravilhoso. E pode dar nota aí pro Paulo Vitor cantor. Eu tô fazendo show, uma hora, duas horas de show. Mas o que você cantou? Foi um sertanejo, né? É sertanejo, é. Daqui a pouco a gente bota o áudio, o Eduardo vai avaliar o Paulo Vitor como cantor. Mas fala aí, Eduardo, da tua expectativa. Como é que foi lá a experiência que foi feita? Pô, nós fomos a Roraima, né, Paulo? Roraima. Roraima. Pô, o Romerito sambando. Que coisa feia. Coisa feia o Romerito sambando. Não tem jeito nenhum. Nada, nada, nada. Nada, não sei. Todo duro. Pô, o Paulo Vitor não viu. O que é o Paulo Vitor cantando? Pô, vamos lá. The Voice. A nota, né, Eduardo? Pra mim, a nota é 10. É 10? 10. É 10. É 10? Vale 10? Vale 10? É, né? Sentiu, né? Sentiu. Você faz o karaokê, Paulo Vitor? Não, não, é porque eu já canto na noite já há muitos anos. Você gostava de cantar quando era jogador, não? Eu cantava, a gente cantava muito samba, né? No Panahá era o pagode, né, que a gente cantava e tocava muito dentro do ônibus também. Quem era bom do pagode? Ah, o Osto, né? O Osto era o Osto, a rapaziada. O Aldo não, que o Aldo só sabia pagode no Macapá. Quem mais? Quem mais era bom lá, Eduardo? O Osto, o Vica. Vica também? O Jandir cantava ou ficava emburrado? O Jandir só andava com aquelas botas lá, na ruxa, lá, com esse troço lá. O Deleu já veio aqui, o Jandir já veio aqui. Ele falou que nunca recebeu um Boa Tarde do Jandir. É verdade isso? É, ele era chucrão, cara. O Jandir era chucrão demais, né? Tá louco. Pra rir era difícil. Ele não vê aqui o Jandir ainda, pô. Ah, tem que trazer o chucrão. Ele tá onde lá, o Jandir? Ele tá no Rio Grande do Sul. Tá no Rio Grande? Tá. Fazer o convite aí, o chucrão. Vem aí. Vem pra cá, Jandir. Falta você aqui, ó. Você sempre foi goleiro, Paulo? Quer dizer, tu tem que falar mesmo. Ah, o Eduardo era ponta esquerda, depois virou ele até lá. Era zagueiro. Ah, você era zagueiro? Zagueiro. Ah, não? Lá em Brasília? Lá em Brasília, é. Como é que você foi parar no gol? Ah, o goleiro faltou. Falei, vou pra lá, corre menos. Você era um bom zagueiro, não? Não, era um bom goleiro. Era um bom goleiro. Era um bom goleiro. Não, querido, o goleiro... Você já viu o goleiro comer frango? Não. Não faz parte da dieta, né? Ah, da minha dieta, não. Não é frango, não. Não. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi, viu? O Paulo Vitor comer frango? Aonde? Aonde que ele comeu frango? Não, vai, fala. Fala aí, fala aí. Fala, Eduardo. Fala que ele comeu frango. São Paulo, os caras falam peru, cara. Hã? São Paulo, os caras falam, tomou um peru, o goleiro. Não, lá é normal, lá é normal. Os caras vão chegando no final de ano, coisa e tal. Não dá. Cara, eu esqueci de trazer, cara, o meu álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 88, que tem a figurinha do Paulo Vitor e do Eduardo também, cara. Deve ser uma emoção ser uma figurinha, né? Eu era carimbada, né, cara? Tu era carimbada. Puta, era carimbada. Figurinha carimbada. Ninguém... Eu não era mais repetido. Os caras vinham carimbados, já repetindo. Carimbada. O que é 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 que é